Estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no Cine Jóia em Copacabana, onde agora vai ter a pré-estreia do filme Se Deus Vier, Que Venha Armado. Um dos atores que participam no filme, ele está aqui ao meu lado, é velho e conhecido do público brasileiro, que talvez note uma diferença, porque ele era um garoto, agora ele está um homem já, papai inclusive, Vinícius Oliveira. Tudo tranquilo, Vinícius? Tudo certo, tudo certo. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, acho que muita gente pergunta, porque você ganhou uma notoriedade no cinema, no Central do Brasil, e chegou a participar de alguns projetos em TV, mas não é frequente, daí muitas pessoas perguntam, e aquele menino, por onde ele anda? Então, é a pergunta que eu quero que você responda, por onde anda, o que anda fazendo Vinícius Oliveira? Então, depois do Central do Brasil, eu fiz alguns projetos na televisão, continuei no cinema, mas um pouco mais devagar, porque era um momento também de conclusão de estudos e tal, e também de entender o que era essa carreira, se de fato era isso que eu queria seguir, porque Central do Brasil foi uma coisa muito rápida, foi um acontecimento... Não tinha ainda tanta consciência do que era. Não tinha consciência, exatamente, tinha consciência nenhuma, então foi um momento de eu segurar a onda, sabe, de eu levar a vida mais numa boa, mas não deixei de trabalhar, eu fiz abrido despedaçado, fiz linha de passe, assalda ao Banco Central, e, enfim, vim fazendo projetos, e esse ano, enfim, eu estou lançando quase todos que eu tinha feito anos atrás, e, enfim, cinema sempre demora para lançar, né, a gente infelizmente tem esse problema no nosso cinema, que é para lançar um filme, e aí demora esse tempo, e por isso que às vezes a gente, as pessoas acham que a gente não está fazendo nada, mas a gente está trabalhando, é que é difícil de lançar, entendeu? E de fato eu não tenho aparecido muito na televisão, recentemente que eu apareci, e também estou com uma série no ar, chamada Santo Forte, no canal EXN, que já está até no final da temporada, da primeira temporada. Você estava falando, né, que tipo assim, você não tinha muita noção naquela época, porque, claro, você era um garoto, né, hoje, hoje, assim, você fazendo uma reflexão, assim, da tua carreira, que talvez, claro, você nunca imaginasse, né, pô, eu quero ser ator e tal, foi tudo meio que acontecendo, né, aí hoje você fazendo um balanço, assim, o que você pensa, Vinícius, da tua carreira, do decorrer, assim, como é que você definiria, assim, você foi deixando te levar e foi acontecendo? É, eu acho que não foi só deixando me levar, né, eu acho que a gente, eu escolhi esse caminho, então eu quis trilhar esse caminho. Eu tenho pra mim, quando a gente quer alguma coisa, né, a gente positiviza essa ideia, as coisas acontecem, então foi isso que eu quis pra mim. Então, é, é, tô empurrando pra refletir agora, é um momento incrível de, 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 de plenitude, né, que eu tô lançando um monte de trabalho legal, né, sendo reconhecido por esses trabalhos, né, os trabalhos sendo reconhecidos também, né, tô num outro filme chamado Boi Neon, que tá participando de vários festivais, mundo afora e ganhando vários festivais. Pô, bacana. Ganhou aqui o Festival do Rio recentemente, então é um momento de, de, de grande alegria, sabe, de, de reconhecimento das pessoas, dos trabalhos e tudo mais. Vou fazer uma pergunta um pouquinho delicada, você tá com que idade agora? Deu com 30. Gente, o tempo passou muito rápido, não tô acreditando. Tinha 11, né? Caraca, e você, é, quando você, eu lembro que o, o, o Walter Salles, na época, ele falava assim, pô, bom de ter pego o Vinícius, é que ele não tem aquela, aquela, aquele vício, né, da atuação, né, quando você revê alguma cena daquele filme, ou quando você revê o filme, qual a sensação que te dá, Vinícius? Quando você vê aquele garoto lá, você se reconhece? É, me reconheço, me reconheço bastante, porque, inclusive, foi isso que eu adotei, né, de forma de trabalhar, de não trazer vícios, né, pros trabalhos. É sempre bom chegar limpo, livre, que aí você consegue criar, você consegue ir além do esperado. Então, quando eu vejo o Central do Brasil, eu consigo entender esse processo, eu não sou daqueles de ficar falando, ah, podia ter feito assim, assim, assado, ainda mais Central do Brasil, que eu, no início, não tinha compromisso. Então, é difícil eu virar e falar, ah, assim, eu podia ter feito diferente. Não, pra mim, é um trabalho que foi do jeito que tinha que ser e rolou, entendeu? Eu não mexeria em nada e sou feliz com o que eu vejo. Você tira uma curiosidade minha em relação ao filme? Por exemplo, a personagem da Fernanda, que, se não me engano, era a Dora, né? Ela era, assim, ela era uma figura, assim, muito sisuda, né? Muito, de certa forma, fria, né? E você era um garoto. Aí eu fico pensando assim, teve alguma situação, alguma cena, assim, que você dizia assim, nossa, mas que pesado ouvir isso. Tipo assim, porque eu fico lembrando daquela cena, assim, que você estava andando no sertão, e ela falava assim, ih, eu não tenho fome, não? Aí eu fico pensando... Você sentiu alguma coisa assim que você falou, gente, essa mulher é má em algum momento ou não? Cara, olha, nem tinha muito isso. O meu personagem também, coitado, não dava trégua pra ela. É, ele era daradinho. Ao mesmo tempo que tinha aquela doçura, era muito danado, né? Era muito... Eu sempre o tocava a onça com vara curta, então, eu acho que era isso, né? Era esse contraponto, porque tinha um moleque, ao mesmo tempo, tinha essa doçura, essa coisa no olhar, né? Mas tinha um quê de chato? Era um moleque marrento. Ele perturbava. Ele perturbava, né? Então, ele pedia essas patadas, então, nem estranhava, né? Ah, pra gente encerrar, então, eu quero que você fale um pouquinho desse filme, né? Que a gente vai assistir agora, né? Que é, Se Deus Vier, que vem armado. Ela já é um título forte, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho dele pra nós. É, bom, é um filme que dirigiu o Luiz Dantas, é o primeiro longa de ficção dele. É... A história... Na verdade, são três histórias que se cruzam em determinado momento do filme, né? Que é baseado nos ataques que rolaram em São Paulo, do PCC, né? Que teve o primeiro em 2006, que foi de onde partiu a ideia do diretor, e depois em 2012, inclusive, quando a gente tava filmando. E aí, você tem o personagem Damião, que é o meu personagem, que é um rapaz que é preso, e aí consegue uma saída temporária de Dia das Mães, e nessa saída temporária ele tem que fazer um trabalho pro PCC. Né? Ele tem que entregar explosivos pra uma galera que tá armando um cambalacho lá, tá armando uma coisa. E... No outro lado, a gente tem um policial que tá acabando de entrar na corporação, da polícia militar, então, no meio desses ataques, Então, o cara entra com uma certa ingenuidade, é engolido ali por um medo, por uma necessidade de se defender e tudo mais. E também tem a Cleo, que é a Sara Antunes, na verdade, a Cleo e o Palito, né? Que é o Ari Clenis, que é o melhor amigo dele. E a Cleo é professora de uma ONG onde o Palito faz, enfim, curso, danças e tudo mais. e o Damião acaba conhecendo a Cleo e levando Cleo e Palito pra tentar resolver essa situação dele, sabe? Mas sem que os dois saibam. E aí, enfim, as histórias vão se cruzando e no final olha esse cruzamento entre todos os personagens. O final você não fala. Exatamente. Inclusive o do policial. É uma coisa pesada que tá próximo da nossa realidade, Embora muitas vezes a gente vire a cara, mas tá ali. Tá ali, exatamente. A gente vê isso todo momento. Exato. E é um filme que não julga ah, o policial é o mauzinho e o cara que saiu da polícia é o bonzinho. Da cadeia é o bonzinho no caso. Não. Isso é uma questão de circunstâncias, né? A vida, né? Exatamente. Exatamente. São circunstâncias que as pessoas se colocam e aí acaba dando besteira. Tá certo. Vinícius, quero te agradecer muito. Muito agradeço. Tô muito feliz de te conhecer, nunca tinha falado com você. e, pô, agradecer você dar esse tempinho aqui pra nós. Imagino, prazer. É sempre meu. até a próxima. Um abraço. Obrigado.